A previsão do tempo, bora lá! Hoje o sol volta a predominar aqui no nosso estado, isso por conta de uma massa de ar seco e frio. Ela é que é responsável por varrer o céu e deixar ele azulzinho. Então pra quem mora aqui no litoral, também no norte do estado, a tendência é que as nuvens vão sumindo aí ao longo do dia. O destaque hoje, a gente vai pras temperaturas por conta da amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima. Em algumas regiões elas são bem perceptíveis, vou mostrar pra vocês aqui, principalmente o Planalto Norte, que amanheceu com 8 graus, bem friozinho, dia de usar cobertor, casaco bem cedo, mas aí agora à tarde com a presença do sol, a máxima chega a 24 graus, então esquenta bastante, olha só, a amplitude térmica. Região serrana, mesma coisa, amanheceu com 7, mas agora chega a 20, meio oeste a máxima é de 22, região oeste a máxima é de 21 graus, aqui pro nosso litoral esquenta mais, ó, máxima de 27 no sul, 26 na Grande Florianópolis, 28 no Vale e 29 na região de Joinville, região norte do nosso estado. Amanhã...